Mas por enquanto eu realmente não tenho tempo, é muita coeriria. Então pega essa bagaça aqui. Vamos continuar! Ok então, eu vou fazer isso! O que eu vou conectar com você? Sim, um pouco. Agora é o tempo. Para isso! Vou pular para o outro lado aqui. Para atacar eles aí. Senão eu vou te perder muito tempo aqui. Eu tenho, meu irmão! Você quer esclarecer? Eu tenho esclarecer? Esses caras aqui podem botar aqui de novo. Aumentar sua classe para o momento mais uma vez. Não marcha dura. Esses aí marcham por necessidade. Necessidade de não levar uma surra das boas. Esse aqui é muito bom. popar em comas. Tem uma missão. E nem um. A Assembleia está com a Sint A torna da dona do espelahaneca de novo. еру um período para a guerra. Mano, onde o Urzeg está indo, cara? Meu Deus, o cara está lá em Numas! Faz esse aqui para a gente liberar a Renegada depois, esse aqui para liberar as artilharias Esse aqui para liberar a Ragnarok De exército, é isso! Se bem que, tira esse, com a ornição aqui, pode ser que os uglos tenteem atacar pelo mar O plano é pegar uma torca e depois puxar a coroa, eu não queria pegar ela com o Scarza que ele já vai ficar bem forte Mas acho que é justo ele pegar também Afinal, o Supremo Rei de Oito Picos precisa de uma coroa para consolidar o seu título E nada melhor do que uma coroa como aquela E nada melhor do que uma coroa como aquela coroa que ele já está fazendo A coroa como aquela coroa que ele já está lá E nada melhor do que uma coroa que ele já está fazendo Amém. Agora sim. Esse está faltando. Vou deixar esse cara cuidando pra mim então dessa treta com os Oguros. Eu me retiro dessa pancadaria agora. Vou colocar aqui os rapazes para bufar os Oguros até as escuras. E Scars daqui. Vou pular pra cá. Essa é minha terra. Não tem plano de escapação. Eu sou o melhor. A fortaleza de Vorag. Eu vou atacar esse daqui de cima. Esses dois. A gente está bem machucada. Eu não vou lutar isso aqui não. Porque eu gosto. Covarde de corpo e alma. Dar meia volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforços. Ainda assim é fugir. Para piorar é um feito digno de um covarde de marca maior. Derrotou o Threat Rabotinho. Velocidade mais 12% e liderança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrâneas pro exército do senhor. Vai aqui. Você põe evasão. Pede Gork. O xamã implora aos céus com gestos loucos. O todo poderoso pé verde do deus Orc desce para esmagar o inimigo. É isso que a gente quer. Aqui agora que eu já peguei os goblins das montanhas. O que mais que eu quero para o seu exército. O que mais que eu quero para o seu exército. Já tenho muitos squigs. Acho que eu toquei esses arqueiros aqui. Mas eu vou fazer isso depois. Vem seguindo para cá. Vem. 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 Veio muito bem a diferença dessas carruagens aqui. As 3 são dispensáveis. As 3 tem espreitadora não. Tem. Escondor floresta. As 3 tem esse negócio aqui. O pé na tábua. As 3. Uma delas só causa medo. E uma tem atributo caminhante Duas tem atributo caminhante Não, uma tem atributo caminhante só Então pega isso aqui, parece ser a melhor que tem Terra de atropelamento Os gigantes descendentes dos titãs celestes são normalmente encontrados nas terras de atropelamento Terra alta, pode colocar aqui Depósito de saque Quanto mais dessa construção é melhor pra gente Ela está encurtando um negócio assim esse exército aqui Porque já faz uns dois turnos e não aumentou nada Estou até com medo Só que não Mano, o Zeg destruiu o Cetria Acho que é a primeira vez que eu vi isso O cara desceu aqui nessa campanha quando ele estava em guerra com o Volcomar E agora ele destruiu o Cetria De tabela O que é isso? O que é isso? Amém. Os caras saíram sambando nos defuntos ali, literalmente, os Orcas do Selvagem ficam dançando né. Sem dó nem piedade. E não para, eu vou descendo aqui pra caçar ele, não tem fim do negócio. Muitos planos. Skarsnake! Eu vou! O que você ganhou? Estou fazendo uma! Agora! Uma coisa que eu posso deixar com você agora Vai me custar muito caro Mas é isso Cara que eu não tenho dinheiro ainda 3.800 Calma aí O bicho caro Essa belezinha aqui O terror de Gorgoth Um dragão das terras escuras Vamos levar o terror de Gorgoth Para causar o terror em outros lugares Para pregar com o Win O wizard dele não está muito forte Mesmo com o de vocês machucados Eu acho que eles conseguem fazer alguma coisa Essa é a minha vida Peguei esse javaleiro para você Agora é a hora Vamos cercar Aproveitar que ele não tem guarnição aqui Eu quero pegar isso Vamos colocar os reforços Aproveitar que ele não tem guarnição aqui Não tem guarnição aqui Eu quero pegar os reforços Vamos pegar os reforços Vamos pegar os reforços Vamos pegar os reforços Você pode pegar os reforços Vamos pegar esses Benditas Melhorordu Providos No flimp Levista Vamos correr um Maximão O que é isso? O que é isso? O lance não está vindo! O que é isso? Vamos fazer isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! Pegue-me! Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! Os javaleiros estão vindo aqui hoje e eu estou no mato que eu venho até agora. Pegue-me rápido! Pegue-me rápido! O bloqueio me custou bem na hora! Zero segundos! Zero segundos! Largo isso! Vai para uma ilícine! Pegue-me rápido! I'll do it, Warboss. I'm gonna go. This happened. I wanna see blood. Nine Goblin Warboss. Detects of the name. Moving fast. Stop me. Come on. Go ahead! Run! Slater. Opa, Kugelgreens. Olhe para a sua cabeça! Vai matar ele! Polícia! Não espere! Esqueça! Lá de de de! Lá de de! Eu vou super estimular um pouco vocês. Então você não consegue brigar com ele! Mas talvez com Magda você consiga! Vou voltar! Deixa os anti-grandes cuidar aí! Um! 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 Que unravel! Siga! Achaim! No fivete! Aeóis Aeóis Pega! Aeóis Pega! Aeóis MOT格! MOT! QuerTCarte! Não, 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 não! Não, não, não! Eu vou morrer! É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É uma amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. Tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga, só tem que fazer um caçado. É a minha amiga. Buz Ai ai, essa coroinha tem que continuar ali até a chegadinha, só mais um turno. Corob Zekio. Eu nem lembro qual slot que a coroa ocupa, acho que não é armadura. É corna, isso ai, só sangue. Subterrópole, Alpe das Cinzas, nem sei onde é isso. Olha que corna. Sai por 2 segundos o bagulho, vai perder ainda, otário. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que é isso? Ah tá. Arranca a dente, bota todo mundo pra trabalhar chefe, bota os garotos pra cada dente por aí. Ele é gerado por todas as construções, mas 5%. Agora a gente vai de tecnologia, é interessante, reduzir o tempo de equipamento global. Vamos pegar aqui os bofos que eu não peguei ainda, os goblins. Escarce, eu tenho Escarce. Parece uma boa ideia. Plote e escarce. O inimigo falhou e percebeu sua emboscada Tá bom Eu não precisaria lutar, mas vambora Você perdeu! Sim! Estou mais bonita! Nós somos mais bons! Nós somos mais bons! Bambuco! Digo! Esses coelhantes, A dor é que eles são feitos! Sem muitos não tem! Essa magia aí, se eu não estiver enganado, já é da coroa. Bora! Agora vamos lá. Acredita! Sim! Estou morto! Eles precisam saber o que aconteceu, tadinho. Passou um trem de nada, levou o outro e tudo veio embora. o cara tá correndo mas mesmo assim tá treinando minha vida aqui com as coroas ficou muito feliz que a gente pegou a coroa BD a coroa do Nemez Scars BD o poder atemporal e sombrio da coroa do Nemez agora repousa em suas mãos, no caso na cabeça né aguardando uma escolha que pode impactar o curso do destino e o destino de todo o mundo você poderia selar a coroa para que seu mal nunca mais ameaça o mundo mas é claro que tal poder está sempre implorando para ser exercido naturalmente que eu quero pegar a coroa a influência da coroa é lendária, sob seu comando seu poder moldará o destino do mundo coroa do Nemezes muda de cabeça, o portador da coroa do Nemezes sucumbiu aos feridos da batalha e agora o artefato antigo repousa sobre uma nova testa a medida que um poder malévolo é derrotado, outro muito mais perigoso o Scarsic de Lothortinha surge para o próximo lugar de fato aqui estou eu então vamos fazer isso cadê a coroa? a coroa não é um item não? aparentemente não o ué? eu lembrava o que era vamos colocar vamos colocar chefão do arrastão um chefe que tenha profunda lealdade do seu arrastão não tem que se preocupar com as chatices como tem nos acampamentos já que eles dotarão por ele até o fim pode ser menos 3% aí pode colocar aqui você assistiu House of Dragon? estou assistindo mano esperança aí para esse episódio até o momento está muito bom agora que a gente pegou a coroa e liberou essa bagaça aqui né que vai nos mostrar aí os benefícios e penalidades que vamos ter aí por enquanto a cada nível e aqui o tempo eu tenho que estar de batalha quantas batalhas eu tenho que vencer para atingir a próxima nível da coroa e quanto turno que eu posso ficar sem lutar uma batalha sem ganhar uma batalha antes que a coroa do neve seja perdida então temos que ficar bem ativos aí em questão de combate dá até pensamento em trocar uma lariga aqui já ele está de amizades com o império mas eu poderia pegar esse lugar aqui ou talvez vire em marcha aqui em cima e pegar Carcairn direto que é melhor para mim o Scarlet falou que parece uma boa ideia então vamos embora parece que vai ter mais uma série do mundo de Got sim, vai ter a do Cavaleiro dos Sete Reinos é 100 anos antes de Game of Thrones se não me engano eu não li o livro dessa aí mas por mim quanto mais melhor quero uma série da rebelião do Robert quero uma série da conquista do Aegon quero de todas você pode fazer o final como um todo de Game of Thrones pode ter sido um lixo mas as histórias de antes são muito boas e tem fundamento de livro para se basear então é só os caras querer fazer você vem para cá você não está bem-vindo aqui essa é violenta você põe pé de gordo de novo pede de corpo de novo pede de corpo de novo Eu já alcanço o cara se precisar aqui, eu só preciso colocar uns arqueiros para você, talvez, aproveita que está barato. Seria bom o herói melee para você. Até que você não é um senhor corradeiro. 13 mil pela paz. Agora a gente pode conversar em. Se eu adicionar um desse aqui. Ainda assim é 13 mil. Eu vou deixar esses ogres limpar isso por hora. Por hora. Só porque a quantia é muito boa. A aranha impede de mudar de ideia, obviamente. Mas tem muito anão aqui nas minhas fronteiras. Se eu não tomar cuidado eu vou tomar. Agora eu posso fazer esse aqui da Saia das Aranhas. Posso fazer esse aqui do Squid. Esse aqui para liberar a artilharia para a gente. Para que vá melhor o tesouro, melhor a cidade principal. Aqui é a Operatriz para construir o recurso de reduzir a manutenção de novo. E a saga pelo nosso amigo Urzeg continua. Ele não está aqui velho. Agora eu fiquei mais confuso ainda. Porque ele estava em guerra com esses caras aqui. Ainda está na verdade. Mas onde ele espeteu velho? Como levia o o jino algum duro... Mas onde três objetos usam esses sentimentais? Como eles me vestem um? Assim queます. Também queria uma série do Game of Thrones do período do primeiro grande inverno, porque o grande inverno de Game of Thrones durou uma noite, então meio que broxante, uma puta história, nossa o inverno dura anos e anos, parece que não acaba nunca, vai nevar em todo lugar, inclusive essa é a minha inspiração do RPG, o grande inverno, junto com a profecia do Ragnarok, do Age of Mythology, mas o Game of Thrones foi uma decepção. Aí eu queria ver a patrulha da noite no seu auge, agora no House of Dragon a patrulha da noite até que está semi no auge, vocês veem que ainda no House of Dragon, não há spoiler isso, porque não envolve nada tão importante da história, mas tem aquele negócio do House of Dragon que eles mostraram no episódio dessa temporada, que os Starks naquele período de tempo, eles sempre mandam um da família deles para ir lá servir a muralha, então a muralha não é só para quem está indo lá pagar por crime, por punição e afins, vai realmente linhagem de sangue nobre lá lutar na patrulha da noite por escolha da própria casa, porque eles respeitam e sabem a importância do trabalho desses caras, vai trabalhar, esse aqui eu já li já, porque eu fui até que o Júlio estava me zoando, esse aqui eu vou colocar agora, esse aqui, a real é que todo mundo só queria que os caras não tivessem cagado em Game of Thrones, sim com certeza, eu queria ver uma série sobre Theon Stark, quem é o Theon Stark? Eu sou um esquema, um esquema que valeu de escasso, eu queria ver sobre o Bran, o construtor, o cara que fez a muralha, como que ele fez aquela pôr, né? Mais do que inverno, fiquei decepcionado com o Rei da Noite, extremamente mal aproveitado, com certeza, o Rei da Noite é risível, mano, a participação dele na série, por esse cara não, mano, não duvido também. É, ainda tem um dragão de presente para o cara, Oh, Deders, não sabia que você estava se lembrando do meu aniversário, É foda, hein? Antes ou depois da muralha ter um buraco, o dragão lá que não queria passar da muralha, foi antes. Que é bem no começo da história do Theon Stark. Que lindo o Rocha inteiro poeta. V局ograma! lovira! Ele Gustavo Imperial. Vão攻 de포a! Vem! 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 Ah, os caras estão a especialidade de propósito, os caras tinham uma obra-prima na mão, eles conseguiam ter que cagar tudo Tudo que a gente gostava de Game of Thrones eles cagavam tudo E assim, não vou falar que foi só no final que zoou não, desde a terceira temporada já tinha sinais de que o negócio ia ficar feio Porque no primeiro episódio da terceira temporada tem uma puta de uma batalha contra a Patria da Noite e os zumbis lá no Plane dos Primeiros Homens No livro é maravilhoso o combate e na série é uma tela preta, é uma tela preta, sons de espada se batendo e é isso, acabou a cena e está o Sam correndo lá na neve Todo mundo sobreviveu, a partir daí foi só para trás A gente se capou muita magia ver O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ah sim, com certeza, se fosse depois que um buraco aburado aconteceu, da pra justificar dessa forma, mas como foi antes... A Daenerys fica louca nem é meu problema, porque ela já tinha sinais de que ou é do meu jeito ou eu taco fogo em todo mundo, então isso não é tanta surpresa, tem muitos problemas piores que me incomodam. Tipo o Bran querer ser o rei dos sete reinos, o cara não tinha nenhuma pretensão de querer ser rei do nada, e ele dizia, ah gente, um pouco de rei ai, vai... Caralho, ta com muito item... O cara propondo democracia foi vergonhalheiro, caralho... Muito vermelho ali, que tal um sistema de votos onde as pessoas escolhem seus governantes? Os caras tipo, mano, você ta chapado velho... O cara de mão idiota... Oh, isso deu... O que é isso? 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 É do Blackfyre? Eu não lembro. Só sei que o cara fala, ah, eu sou herdeiro mesmo, isso aí. E essa Daenerys aí é falsa. Então, tipo, parece que vai ter outro conflito no livro entre mais uma vez o conflito de Targaryen. Só que tipo, o cara não tem dragão, ela tem três. Eu não sei, eu não sei. Não tem livro nem de saber. Deixa eu soltar minha escriba, esqueci de soltar que eu tô aqui conversando. Tchau, Matheus. Aquilo, Matheus! Sim! Se eu jogo a campanha toda e não vi que vai ser um update dia 25, eu acho que vai ser um update pequeno Mas o grande livro de desculpas, permanece full E aí, Zumbora It, quando eu pegar a fã recebe de 51 meses, o Matheus dourou pelo apoio Acho que vai ser um update pequeno que eles vão colocar aquele herói lá só E eu acho que me acompanhando quebra, porque estou aqui com mod agora Não tem muito mod para quebrar não Acabou, só tem herói e matador Agora algo que ficou claro na Batalha dos Undeads Ninguém nunca defendeu um cerco no Total War Esse cerco, cara, é uma das piores coisas que eu vi na minha vida Eu estava assistindo toda a minha família aqui em casa, eu lembro até hoje Os caras falando estratégia e eu no sofá, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo Aí minha mãe, tipo, deixa de ser chato Esse, realmente, top 10 momentos de batalha da história Artilharia do lado de fora da muralha Supremo de 8 peixes Supremo de 8 peixes Supremo de 8 peixes Vou fazer a manutenção de novo Na verdade, já reduz aqui, temida e renomada Os grandes feitos desse senhor Tanto em batalha como fora dela Tornado venerado pelos aliados e temida pelos inimigos Manutenção menos 8% para o exército do senhor Alcanço de momento em campanha mais 5% Chances de sucesso das ações de herói do inimigo Menos 10% Defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir agressores E devido de gruta mais 1 Aqui, não sei qual é a situação do estúdio Mas vamos descobrir juntos Deve ter um full stack aqui E eu vou estar correto. Pegue sua mão! Não, eles vão ver. Ok. Não! O dinheiro tá entrando pesado no caixa aqui. Eu sei que eu passo o turno e leio vocês de novo. Quando vocês vão mandando estratégia, sei o que vocês estão mandando. This is gonna get messy. This is gonna get messy. Good one! This is my land. Who needs stabbing? This is my hand. This is my hand. This is my hand. I can't do it. Do it. Do it. Now is the time. One. Two. Come on, get saved. It's my hand. Do it. Hello? Do it. Do it. Do it. Use me! Use me! What do you want? A gente vai fazer o que? Não vai fazer o que? Espais Eu vou para eles Estou pensando em esperar eu me dirigir para me ajudar aqui Está ali em cima do deserto Estão ali de cima Vamos ver se eu consigo construir uma torre de circo Para auxiliar Dois turnos Não a perda Dezoito mil dinheiros para gastar Vamos fazer isso daqui Poço do dragão das terras escuras Poços gigantes são necessários para Criar os horríveis dragões das terras escuras Esses poços são usados para treinar os orcs grandões E vamos liberar aqui também Os gigantes O dirigível O Marco não vai dar para fazer nada ainda Faz o díduo renegado Esse daqui Primeiro do dia a gente vai aguardar Ah Me chamem Lord Craventail Beleza Passamos Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui O dragão era parado em cima da muralha Atacando fogo em tudo E rezando para o rei da noite não dar um aimbot do nada É, não tinha nem como saber que o rei da noite tinha esse aimbot né Até o momento daquela batalha pelo menos Então Tem que pensar na estratégia sem pensar nisso aí em conta Tem o Bar Mar Cuidado de árvores que tem ao redor do castelo para ter visão É, mas aí você pode acabar perdendo seu elemento surpresa né Vamos lá Primeiro Artilharia atrás ao dentro das murárias Arqueiros logicamente nos muros com o auxílio dos guerreiros Cavalaria lá atrás Sonha um lugar para ver o sinal dos dragões nos céus Para ela flanquear e dragões iriam focar em matar as grandes bestas Morto vivo É forte em número mas não é imortal Exatamente Eu vou para um caminho bem parecido, já vou falar já Vamos ver a estratégia do tio Faria o foço e colocaria fogo Deixaria a cavalaria zanzando na floresta Esperando para atacar na retaguarda junto com os dragões Artilharia nas torres da muralha e arqueiros também Depois confiaria, isso Confiar é mais importante que qualquer etapa dessa estratégia Mais importante que não ia ter tanta munição para as artilharias Que não ia nem dar para andar dentro das muralhas É Aí qual que é o problema que a gente tem aí né Pelo menos no momento que a gente vê os mortos-vivos lutando Na batalha, na série A gente vê que é morto-vivo nível Guerra Mundial Z Então são mortos-vivos ali que não é The Walking Dead, bobão Sai só correndo ali lentão E vai para cima de você Os caras veem um tsunami de zumbi É tipo aquele filme que a gente assistiu aqui no canal muito tempo atrás Zumbi de tsunami Então tem que levar isso em conta aí Por que que eu falo isso? Porque quanto mais a gente matar né Vai ficar igual a batalha dos Bastardos lá basicamente né Aquela montanha de corpo Para a gente desviar das empilhadas lá Mas concordo com essa estratégia de deixar a cavalaria dos Delfraki na floresta Assim é muito bom Porque se os caras brilham em campo aberto Você tem que dar uma oportunidade para eles brilhar né Não adianta você Você fazer com que eles simplesmente Fiquem ali na floresta para sempre Se joguem sem saber o que está acontecendo E morrem com o que está acontecendo na série Mas Se o cara... Igual o William Jones falou aí Se o... O mano, o Rei da Noite Tiver um jeito de saber Que os caras estão escondidos na floresta Aí todo esse teste vai pro caralho Aí realmente não tem nem o que fazer Mas é para isso que a gente usaria os dragões né Então se você sabe que os inimigos estão vindo Qualquer sinal aqui indique que eles estão chegando E você sabe que eles não tem arqueiro Que até o momento da história ali Não tem registro dos mortos-vios usarem arco e flecha Ou qualquer outra coisa do tipo Então você poderia usar os dragões ali à vontade Para queimar o máximo possível Para tacar os arado todo Serve de scout mesmo né Então tipo ó Atacou ali, beleza Os caras estão ali Atacou ali, beleza Eles estão ali agora Então você dá visão para o seu exército De onde eles estão chegando né E depois disso tudo aí O dragão está aqui no garalho Aí o dragão em si dá um sinal Que a gente fala Beleza, a cavalaria pode estar segura agora Mata o máximo que vocês puderem né E a artilharia é quando eles estão atirando também lá Enquanto a cavalaria não vai para cima né No caminho Tem que tentar afunilar de qualquer jeito esse morto-vios Já que eles vão com a guerra mundial Z Se você matar todos de uma vez ali Para defender a mal da caralha Você vai ser... Como é que é a palavra lá? Overrun em português? Enfim, vou te superar no cerco rapidamente né A hora de matar! Atacou! Em todos os eventos Ele já tinha dado aimbot Nessa... Nessa parte da história Aí realmente... É foda É... A tática dos mortos é F1 e F3 Totalmente Dá nem para você pensar que é outra coisa Mas assim... Os fosso com certeza teria que ser cavado assim mano Eu ia botar o dragão para cavar fosso Eu não ia querer esperar os humanos Minúscula para cavar porra de um fosso Então meu... O dragão cava um fosso gigantesco aí Para cair em 3 mil mortos-vivos E ainda falta espaço para ter mais mano Aí você afunila os caras Aí você cria tipo um micro-corredor Que eles podem passar Que leva até o portão né Que eles não vão ter arite Pelo menos até um gigante chegar lá E querer derrubar o portão Igual eles fizeram na muralha Mas... Se você afunilar bem a ralé dos mortos-vivos lá Você consegue atacar fogo e matar tranquilamente né Obviamente sempre mirando né O do Jon Snow tem esse conhecimento Do cerco já Sempre procurando as cabeças da operação né Que se você matar o White Walker Que levantou os mortos-vivos lá Sei lá... Aquele White Walker ele levantou 100 Aquele levantou 200 Aquele levantou 300 Você vai caçando as cabeças E vai matando centenas ali sem parar né Da pra ficar brigando com o morto-vivo pra sempre Da pra ficar brigando com o morto-vivo pra sempre Porque aí você perde Ah... O do Game of Thrones não tem essa coordenação toda De... Escalar uma muralha Igual do Game of Mundial Z Ele só se comporta no sentido de ficar correndo Atrás dos outros Deixa eu ver qual que é o exército que tem que montar aqui agora Porque eu estou com dinheiro sobrando amiguinhos É na hora de gastar dinheiro Fiquei pra abrir um negócio de recompensa e acabou foi tudo ali Pera aí, pera aí A conversa tá muito legal Mas deixa eu só olhar um negócio dois segundinhos aqui É um Senhor Herc Selvagem que pediram Tem um herói chefe Herc Selvagem E aí também ainda não tem Tem um herói que faz uma ruína Então melhorando esses daqui para a gente ganhar mais dinheiro Aqui, deixa eu ver... Liberar a aranha... Próximo turno é nós ali, hein? O Senhor Deus quer aquele marco ali, deixa eu ver o que eu perdi aqui... Acabei de lembrar de uma coisa, os mortos vivos não só poderiam ser mortos com ação valeriana e vida de dragão, só os White Walkers. Os mortos vivos normais morrem em normal. Os caras poderiam ter minado com pontas de Dragon Glass no terreno. Caralho, já pensou? Caralho, imagina o quão anticlima ia ser. Chega lá os caras... Caralho, vamos invadir tudo! Vai galera! É isso aí! Bora porra! Aquela horda de morto vil. Aí tem lá os White Walkers vindo desfilando, todo mundo andando um lado do outro. Desfilando de boa. Aí todo mundo pisa ali numa fagulha de vida de dragão. Um e o cinco explode. Ia ser incrível! Por que não fazer bomba de fogo vivo com vidro de dragão dentro? Aí eu queria ver. O bagulho explode nem uma granada de espinho, tá ligado? Taca naquela porra e fica queimando pra sempre. Foda-se! O que mais que eu perdi aqui? Melhor ainda era pisar e o resto era em choque. Assim, a galera nem queria se mexer mais, né? Nossa, ia ser engraçado, né? Gork ou Mork? Os garotos estavam querendo saber qual nome é pra gritar primeiro na hora da guerra. Tem uns rapazes que querem gritar Gork porque ele é sabidamente forte. E tem outros que querem gritar Mork porque ele é fortemente sabido. Eu prefiro Gork. Ah, Belegar. Esse cara aqui não fica bonito nem no outro. Meu Deus do céu. Que modelo feio desse cara. Eu tenho-se que brilhar com esse crenço. Isso ébye. Eu não quero fazer isso ó, cara. Você me levou em um parâmetro aqui de obra? Vamos lá, isso é uma pathos. Tome em um momento! Tome em um momento! Primeiro eu quero botar esse aqui pra mover o dirigível em ação. Vamos lá. Vai matar ela! Vai matar ela! Vai matar ela! Vai matar ela! Melissandre é o seguinte, com o colar ou sem? Que pergunta não é nem essa. A pergunta que você tem que fazer é Você arriscaria ir na Melissandre com o colar tendo o risco do colar escorregar no meio da parada? É essa que a pergunta você devia fazer, né? Eu queria ver quem seria corajoso aí. Me é melhor que eles! Me é melhor! Vamos lá! Vamos lá! Estão prontos prontos! Vamos lá! Vamos lá! Mas essa profecia do Azor Ahai no livro acho que vai rolar sim, né? Aqui na série esse cara cagou mesmo! E detalhe, né? A profecia do Azor Ahai pra ela fazer a espada como deveria A espada depois que ela é forjada, que é a espada do Jon provavelmente Depois que ela não ficar como a espada do Azor Ahai Pra ela ficar pegando fogo lá sem parar ela tem que ser temperada no sangue de uma pessoa amada E aí né, Daenerys vai de Palmas e Bellys, com certeza, no livro Esse é o que eu acho que ela vai morrer no livro Quero conseguir derrotar o Rei da Noite, senão não faz muito sentido E no livro foca muito nesse negócio de profecia, cara, nunca não aconteceu uma profecia no livro Não sei! Não sei! Entender o Deus! Estava estáído no livro temporária Sabe! Fá que possui isto? Engagre rápido Moon Fale a maquinha Fale Accept湛 Cadê a força aérea chegando? Eu não consigo imaginar que momento que aconteceria isso Porque eu imagino que esse cara tentou de tudo, que não sei o que, falhou e o cara não perde jeito nenhum Como ultima alternativa para devorar meio da noite A Ardenista cita a profecia inteira para ele falar que é isso que tem que fazer É isso ou o mundo acaba, basicamente Ele vai lá e diz, desculpa ai, não sei o que Mas mano, puta, fudeu Aí vai lá e mata ela Ou ele faz sem querer, sei lá Sei lá Gente Quem chamou a força aérea Pega Achei que é só os anões que tinham brinquedinho? Pega o pai aqui Que é a musa da série para mim? Que é a musa da série para mim? Putz aaaah A selvagem, ela esqueceu o nome dela agora Calma ai Eu vou a matar A do você não sabe nada de um snow Teve o pai Vocês são topos? É o nosso cara Pega o cara Não vocês são topos da série Ou viva que tinha que ter Os diretores vai ser tipo o dano e não, logo depois o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, Vamos! Vamos lá, vamos lá. Ele está indo rápido! Ele está matando! 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 Pelo menos de novo! Ele está matando! Ele está matando! Ele está matando! Ele está matando! Não vai matar! Não vai matar! 19 guerreiros! Ah, ah! Pode começar! Vem, presidente! Tem nove vezes que eu vou fazer qualquer coisa, viu? Muita coisa! 85 Tomeiro foi cruzado ali A A CIDADE NO BRASIL Agora! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem, tudo bem... Eu sou o boss! Empece a porta! Preciso liberar mais Orcs Pensando em pegar o Nagashizar aqui A razão é que eu quero que ele marque para mim Eu sei que é foda a Guarnição O Senhor Moras, grande manjador de espadas Esse ai é bom no que ele faz Não ironicamente o cara luta Outra coisa que acho que vai ser bem discrepante da série para o livro Palpite A base do que eu li até agora É a relação do Jaime com a Cersei Eu não acho que o Jaime vai perdoar a Cersei no final igual foi na série Porque A ultima interação pelo menos que eu lembro Do Jaime com a Cersei no livro É quando ela está presa lá Pela fé do Pardal lá Aquele grupo religioso Em Porto Real Prende um monte de gente E ela mandou uma carta para o Jaime pedir ajuda E ai ele fala mano Joga essa carta no lixo ai Eu quero nem saber dessa porra Eu quero é que se lasque Não é que se lasque Não é que se lasque Não é que se lasque Isso é quando ele está fazendo o cerco de Riverrun Isso é meu Sim, pai Eu acho que não mano Eu acho que na verdade esse ponto ai do livro é onde ele para de ser o cachorrinho dela Eu espero né Sei lá Eu acho que é você jogar todo um árvore do personagem no lixo Se realmente se fosse só isso Tipo qualquer coisa Só ela latir que ele vai em cima Sei lá, eu não gosto muito não Eu acho que o Jaime é um personagem muito bom Mas se for para acabar daquele jeito ali Acho zoado Chieftain Of the Deep Warrens Sim Fora o esculacho que ele dá na Brienne Falando tipo Ah não, eu sou isso ai Eu sou o cachorrinho dela mesmo Quero que se foda Ele tinha uma relação legal com a Brienne mesmo Inclusive Essa também é uma coisa que difere muito da série para o livro A Brienne Até onde eu me lembro do livro Ela está morta A Brienne morre por um capanga aleatório Foda-se numa cidade lá Que o cara literalmente mastiga a cara dela Ao ponto dela morrer Só que depois desse acontecimento Misteriosamente depois ela volta Meu palpite Porque no livro tem a senhora Coração de Coração Frio lá Que é a Catelyn Stark De volta dos mortos Campeã do Deus da Luz lá Também E ela quer saber quem foi culpada Por ter matado os filhos dela Quem que Quem que não está protegendo a família dela Não sei o que E a Brienne tinha feito um juramento De proteger a família dela Então ela vai atrás da Brienne Eu o chuto E de alguma forma Atrás da Brienne de volta também Para proteger ela Nessa desmorte Digamos assim Que eu acho que é uma Brienne zumbificada Mas a Brienne morreu Até onde eu me lembre O papo está muito legal Mas infelizmente eu tenho que ir dormir Mas foi muito legal conversar com vocês sobre Game of Thrones Eu gosto bastante desse universo do Game of Thrones A pena que não tem livros botando o final da história E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.